Olá! Tem garrafas em casa e tá precisando de ideias? Então vem comigo que eu tenho uma ideia bem legal pra vocês. Quer fazer uma decoração que é rápida, prática e fácil de fazer? Então, alguém sabe o que são essas luzes aí dentro? Se souber, já vai digitando pra mim. Digita aí! Eu sou Antônia Pires e você está no Antônia Pires Artesanato. Seja muito bem-vinda aqui e ao meu canal. Se você estiver chegando por agora, já se inscreve na página. E se você já gostou do que viu, é só dar um like e compartilhar com algum amigo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos pro vídeo, então? Olha, eu tenho essa garrafa, ela é tão bonita que eu resolvi fazer uma decoração nela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o rótulo, lavar ela bem lavadinha, passar álcool. Então, nós vamos começar a trabalhar com ela. Eu vou pegar um pedaço de papel sulfite aqui, olha. E vou só marcar aqui, olha, em volta do diâmetro aqui da minha garrafa. Só isso. Aí, como molde, eu vou usar a própria tampinha dessa garrafa, mas você pode usar qualquer outro molde redondinho, qualquer outra tampinha que você tiver. Então, como é que você vai fazer? Olha, você vai colocar ele aqui. E se quiser fazer a mão livre, também pode fazer a mão livre, ó. Mas é só fazer esse movimento aqui nela todinha. E aí, com a tesoura, é só recortar essa parte aqui. Assim. Só seguir o contorno do risco que você fez. Faça isso em volta de todo o risco aqui. Aí, eu vou pegar esse papel aqui que eu fiz, esse molde. Vou colocar aqui, olha. Juntando certinho. E vou prender aqui com fita crepe. Vai ficar bem preso. Pronto. Na parte aqui de cima, eu vou fazer assim, olha. Cortei um pedacinho aqui. E vou colocar desse jeito aqui, ó. Bem na frente. Assim. Como se fosse um colarinho, sabe? Ó. Pego um pedaço aqui, olha, de... Fita crepe. E também coloco aqui. Agora, eu vou usar o primer acrílico da Full Color. Já coloquei aqui. E vou passar primer nessa parte aqui, olha. De baixo e nessa de cima. Pra isso, eu vou usar uma esponjinha. E vou dar, ó, batidinhas aqui. Em toda esse pedaço aqui. De baixo. Eu coloco, depois eu venho com a esponjinha bem de leve. Vou fazer aqui em volta e vou fazer aqui em cima também. Agora é só deixar secar. Pode colocar, né? Pra secar assim, olha. Com o bocal pra baixo. E depois que secar, passa uma segunda de mão. Agora eu vou entrar com a base acrílica branca. Já coloquei aqui. E vou pintar do mesmo jeito que eu pintei com o primer. Eu vou pintar com a tinta branca aqui. Dando batidinhas, olha. Com a esponjinha mesmo. Se por acaso vazar um pouquinho, a gente consegue limpar. Ou então, depois com o acabamento que a gente fizer, a gente disfarça qualquer borradinho que por acaso venha a aparecer. Então, olha. É só fazer nela todinha aqui, na parte de baixo. E aqui em cima também. Agora é só deixar secar e passar uma segunda de mão da base acrílica branca. Olha, agora eu peguei a base acrílica branca e o turquesa metálico da Foucola. E coloquei os dois aqui. E aí, com a mesma esponjinha, olha. Eu vou pegar um pouquinho desse turquesa metálico. E eu vou dando algumas batidinhas. E com o branco também, olha. E vai ficar esse mesclado aí, olha, das duas cores. Se eu achar que tá muito azul, eu entro com um pouquinho mais de branco. Se eu achar que tá muito branco, eu entro com um pouquinho de azul. E ele vai ficar com essas nuances. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha, na parte de baixo. E aqui na parte de cima. Olha como a gente usa bem pouca tinta. Eu até peguei tinta aí demais, ó. Vou batendo os dois tons aqui juntos. Mas eles estão, ó. Aqui tem mais branco e aqui tem mais azul. Então, isso faz diferença na hora de colocar. Tá? Então, alguns lugares vai ficar com mais branco. E outros vão ficar com um pouquinho mais de azul. Só isso. Olha, já secou. Então, eu vou tirar. E vamos ver se ficou borrado, se deu certo. Ó, esse aqui. Deu certinho. Vamos ver esse daqui de baixo. Se borrou ou não. Se borrou, a gente corrige, tá? Vamos ver se deu certo. Até grudou, ó, gente. Porque o primer é como se fosse um plástico, né? Então... Olha, ele até grudou aqui. Então, peraí que a gente já resolve isso aqui. Agora eu vou passar o verniz fosco. Aqui onde eu tenho a... Tinta. E aí, a gente passa aqui, ó, fazendo esse contorno. E passa só na parte onde tem a tinta. Vou começar a decorar e em volta do babadinho, eu vou colocar esses embelezadores aqui. Pra colar, olha, pra ficar melhor, você pode usar a cola de silicone. E passar a cola. E aí, a gente passa aqui. Agora eu vou usar essa manta aqui de strass. Já até recortei aqui alguns pedaços. E eu vou também usar pra colar a cola de silicone. Primeiro eu vou colar com isso aqui. E vou passar um pouquinho de cola aqui em volta. Tiro um pouco com o dedo pra tirar o excesso. Limpo meu dedo. E eu vou vir com ela aqui, ó, pequenininha. Ó, aqui. E aqui. E aqui. Eu vou arrumar pra ficar bem certinho, né? Bem certinho aqui. Peraí que tá sobrando uma aqui. Pronto. Aqui em volta também eu vou colocar, tá? Também vou colar com a cola quente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para deixar ela mais bonita ainda, olha, eu tenho essa rolha aqui com fio de LED, com lâmpada de LED. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. É só ir colocando aqui, olha, aqui dentro, ó, da garrafa. Olha aí, como eu mostrei, é só colocar aqui, olha, a rolha. Na rolha tem um botãozinho de liga e desliga. E quando você liga, olha as luzes aqui, que coisa mais linda. Fala se não ficou o encanto dessa garrafa. Então, o que é que vocês acharam? Quer ver num cantinho aqui de casa como fica bonito? Então, o que é que vocês acharam dessa ideia? Olha que fofo que ficou. Bem legal, né? E olha como brilha. Então, tá aí, olha, mais uma ideia pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, já se inscreve aqui no canal. E logo a gente volta com mais dicas pra vocês. Tchau!